Como é que a gente vai explicar pra uma cliente que a peça que custa de materiais aquilo ali, né, a gente vende por 80, por 90 reais? Como é que se explica isso? Como é que se justifica? Com o seu trabalho, com a sua atividade criativa, a arte por trás do seu negócio, do que você faz, por não existir outra igual, por ser única, por ser exclusiva. E por que eu tô falando isso aqui também pra vocês? Porque eu tenho visto, gente, alguns perfis colocam o material, o nome do material, a marca, perfil que faz pra vender, que faz pra cliente final, que faz o brinco pra cliente comprar, tá? Existem pessoas que têm interesse em ir atrás do seu material só pra saber quanto você pagou numa massinha, num bloco de polimer clay, pra poder te questionar em relação aos seus valores. Daí entra aqui no que eu tava falando em relação ao valor do produto. Tem cliente que tem coragem de olhar pra um bloco de polimer clay e fala assim, Ah, mas custa R$14,90, por que você vai me cobrar 80 reais desse par de brinco? Aí você fala assim, então pega e vai lá fazer, vê se você consegue, né? Não dá vontade? Porque a coisa não é tão simples assim. Não é porque um metro de tecido, minha mãe costura, voltando de novo, não é porque um metro de tecido custa R$30,00 lá, dependendo do tipo do tecido, que você vai vender por R$40,00 uma roupa, uma calça, uma peça, uma blusa.